A crise no Democratas do Rio Grande do Norte se acentua. Na convenção estadual do partido, o senador José Agrippino Maia ficou de um lado, a governadora Rosalba Cialine do outro, os dois principais líderes da legenda. A governadora teve o seu projeto de reeleição naufragado e prosperou a tese do senador José Agrippino Maia do DEM lançar apenas candidatos a proporcional, a deputada estadual e deputada federal. Isso foi um passado muito recente que deixou como grande sequela o racha entre o senador José Agrippino Maia e a governadora Rosalba Cialine. De fato, de pronto, hoje, o DEM que está nas ruas e pedindo voto e coligado é o DEM do senador José Agrippino Maia. A governadora Rosalba Cialine se mantém muito discreta para o pleito deste ano. Mas o que nós não esperávamos é que esse racha ocorrido no DEM entre Rosalba e José Agrippino pudesse se acentuar envolvendo outros personagens. Dessa vez, os personagens vêm do Oeste, da cidade de Pau dos Ferros, o deputado estadual Getúlio Rego, o filho dele, o ex-secretário estadual de Recursos Hídricos, Leonardo Rego, e o prefeito da cidade de Pau dos Ferros, Fabrício Torquado. Esses três líderes e democratas na cidade de Pau dos Ferros ainda não definiram em qual palanque estarão no pleito deste ano. O DEM Pau dos Ferros se reuniu com o deputado federal Henrique Eduardo Alves, que é candidato ao governo pelo PMDB, e também já se encontrou, esses líderes do Democratas, com o vice-governador Robson Faria, que é candidato ao governo pelo PSD. O DEM de Pau dos Ferros está indeciso, indefinido. E é aguardado para esta semana a definição desfecho. Se o Democratas do deputado Getúlio Rego seguirá no palanque do PMDB, do deputado federal Henrique Eduardo Alves, ou se o Democratas de Pau dos Ferros irá para o palanque de Robson Faria, candidato pelo PSD. Independente da decisão de Getúlio Rego, Fabrício Torquado e Leonardo Rego, o fato concreto é que a crise no Democratas e José Agrippino Maia se acentuou surpreendentemente. O episódio Rosalba Cialini já é favas contadas, já é fato consumado. Mas o recente episódio coloca, de um lado, um líder histórico do Democratas, o deputado estadual Getúlio Rego, que inclusive é líder do governo Rosalba na Assembleia Legislativa. E do outro, o presidente nacional e estadual do partido, o senador José Agrippino Maia. Independente do DEM de Getúlio Rego ficar com Henrique, onde está José Agrippino Maia, ou do DEM de Getúlio Rego ficar na oposição, ao lado de Robson Faria, O fato real deste momento é que o DEM se estava rachado. Agora a crise se acentuou ainda mais nos redutos eleitorais do senador José Agrippino Maia.